A Polícia Civil deflagrou nesta quinta a operação recidiva em repressão ao tráfico de drogas nos municípios de Almenara e Rubim, no Vale do Jequitionha. A ação visou o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de alvos apontados pelas investigações como integrantes de um grupo que vinha praticando o tráfico de drogas em Almenara e outras cidades da região. As investigações duraram cerca de um ano. Foram cumpridas sete prisões preventivas de homens e mulheres com idades entre 23 e 44 anos, sendo seis em Almenara e uma em Rubim. Um dos alvos já se encontrava recolhido no presídio de Almenara após ser preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Outros dois alvos não foram encontrados e uma quantidade de drogas e outros materiais foram apreendidos pela Polícia Civil nesta operação recidiva. A ação visitação recolhida no presídio de Almenara e a Rádio Civil nesta operação recolhida. Ação visitação recolhida no presídio de Almenara e a Rádio Civil nesta operação recolhida.